E é interessante essa questão, né, da preservação, as fontes renováveis, no momento que a gente vive, que às vezes olham para o Brasil como se fosse só algo ruim, e nós temos aqui uma fonte renovável incrível. Mais alguém, algum deputado participar do debate? Deputado Kim Kataguiri. Primeiro, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, foi graças ao trabalho de Vossa Excelência que nós estamos aqui hoje, que insistiu tanto no trabalho dessa comissão, né, para que a gente continuasse procurando um a um os parlamentares para que a gente desse continuidade a esses trabalhos. Cumprimentar também o relator, o deputado Edio, pelo trabalho, pelo relatório, né, por analisar atentamente todas as emendas e terminar nesse texto que vai servir de base para a nossa discussão. Numa avaliação preliminar, é claro que é difícil ver o texto detalhadamente no período que a gente teve, mas, na minha visão, ele traz, em sua grande maioria, pontos muito positivos para o mercado de energia. Um primeiro ponto observado no relatório, que eu tomei nota, é bom, claro, a modernização da distribuição, o incentivo para que novas tecnologias sejam adotadas e que a economia dessas novas tecnologias seja utilizada para a modicidade da tarifa, para deixar a conta de luz mais barata, o mercado livre, né, o acesso ao mercado livre de energia para aqueles consumidores do mercado cativo até 2028, né, com uma fase de transição que para mim parece bastante razoável, não sei se talvez o governo, né, tem alguma outra ideia sobre essa fase de transição, mas até 2028 parece ser um período muito razoável para se adaptar e para dar o direito do cidadão a escolher qual vai ser a energia que ele vai comprar, né, independentemente de como o próprio colocado no relatório de hoje você tem um monopólio natural da distribuição da transmissão, na geração você tem uma multiplicidade de ofertas cuja competitividade pode diminuir a conta de luz para o cidadão final. Destinar, né, benefício econômico das concessões para a CDE, né, que é um dos encargos que mais pesa na conta de luz, também acho fundamental para que a gente diminua o peso desses encargos em cima do consumidor final. A transmissão e distribuição sem lucro, né, sem onerosidade, o contrato não ser oneroso para a União, né, você tirar esse rendimento, que na verdade seria uma tributação oculta, né, se eu estou pagando a conta de luz, a conta de luz é de uma concessionária, de uma distribuidora, de alguém que transmitiu energia, de alguém que fez leilão de energia, e o governo está aumentando caixa por causa disso, eu estou pagando o imposto indiretamente, né, o relatório acaba com isso, acaba com o lucro que o governo teria com esses contratos. Um outro ponto, a venda da concessão da distribuição, né, se o distribuidor não tem mais interesse de fazer, de prestar aquele serviço, ele poder ter um mercado secundário, né, de venda desse contrato de concessão, também, na minha avaliação, aumenta a competitividade das distribuidoras e faz com que a gente tenha, resolva alguns problemas regionais e estaduais com algumas distribuidoras que muitas vezes não tem nem mais interesse de prestar o serviço e o serviço acaba caro e ineficiente. O leilão, a previsão do leilão de descontratação de energia vendida no mercado cativo, também é importante para o sujeito que não quer mais, não tem mais interesse naquele leilão vencido e quer fazer um novo leilão, quer fazer uma nova venda, né, em relação àquela energia que ele venceu, desfazer, né, parte da besteira da medida provisória 579, né, do governo Dilma, ainda que tentou diminuir a conta de luz na canetada, o relatório trata muito bem desse tema nominalmente, de como isso não funciona, né, baixar artificialmente o preço da conta de luz. E, para finalizar, relator, apenas uma sugestão em relação até ao tema que vossa excelência tratou, citando o nome do Arnaldo Jardim, um grande deputado, grande representante nessa casa, em relação ao artigo 19, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né, ele prevê que, no seu inciso 20, que programas e ações para recuperação energética dos resíduos sólidos, que, diga-se, eu sou completamente favorável, aliás, um dos países que é referência nisso é o país dos meus avós, o Japão, né, que tem uma tecnologia muito avançada, é vanguarda na utilização de resíduos sólidos para produção de energia. Então, continua aqui o inciso, nos casos que houver viabilidade técnica econômica, sendo obrigação de todos os municípios comprovar essa inviabilidade para afastar obrigação mediante estudos técnicos e consulta pública. Eu acho que incluir todos os municípios inviabiliza, né, boa parte dos municípios que não tem corpo técnico para isso. Eu não consigo imaginar um município de 5 mil, de 10 mil habitantes, tendo ônus de demonstrar, né, que seria inviável utilizar aqueles resíduos sólidos para produção de energia. Então, na minha avaliação, a gente colocasse uma linha de corte, não sei de quantos mil habitantes, né, 200 mil, 300 mil habitantes, mas para os municípios menores jogar o ônus de demonstrar que aquilo não é viável economicamente, tecnicamente, me parece pesado demais para administrações que, muitas vezes, né, os prefeitos, os secretários fazem praticamente com trabalho voluntário em cidades muito pequenas. Então, feita essa contribuição e essa visão inicial, mais uma vez, parabenizar o relator e a presidente pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.